Para ser sucinto, objetivo e eficaz na comunicação, o ideal é saber exatamente o que é que quer dizer, a quem é que quer dizer e depois como é que quer dizer. Há muita gente que diz, eu queria falar, sobre o quê? Sobre vagamente, as pessoas não sabem o que é que querem falar, não sabem. É ter uma ideia, querem falar, mas não sabem sobre o que é que querem falar. Então, se não sabem sobre o que é que querem falar, não sabem para quem é que querem falar. E também não sabem que resultado é que querem obter. Portanto, para ser sucinto, o caminho mais curto tem que ser o caminho entre um ponto e o outro. Mas tem que saber o que é que está aqui. Tem que saber o que é que quer dizer, a quem é que quer dizer e depois como é que quer dizer. Frases curtas, uma frase comprida, depois já não sabe se é o plural ou o singular, já não sabe que tempo de verbo é que usou. Não se põe a elaborar e a inventar e não vale a pena. Usar palavras simples, palavras do seu dia a dia. Vai-se falar também muito complicado, tenta até simplificar as palavras. E uso palavras que toda a gente compreenda. Não fiquem na dúvida se está a dizer uma palavra que alguém vai interpretar ou traduzir. Porque para si a palavra até pode parecer razoavelmente simples, mas para as outras pessoas não sabem o que é que ela significa. A melhor forma de comunicar diretamente é falar simples, falar curtinho e saber exatamente de onde, para onde quer ir. E não é rapidamente a correr, a correr, a correr e falar de pressa. É ir com os pontos certos. Era uma vez um homem que não sei o quê, foi por aqui, depois caiu, depois apanhou, depois apareceu não sei quem e chegou não sei onde. Saber os pontos da sua história para chegar à última linha e as pessoas se rirem daquilo que quer dizer, ou seja, aplaudirem. Dizeram, ah, eu gostei dessa ideia, eu quero saber mais. Isto é um aplauso, não é? Aplaudirem a sua ideia e quererem ficar consigo. Ah, gostei deste vídeo, amanhã venho cá ver este tipo outra vez, que vídeo é que ele me vai publicar sobre que assunto. Porque isto parece muito interessante e ele fala de uma maneira que é interessante. Esta é a coisa mais importante. Não corra, não fale alto, não fale baixo. Use palavras simples, use faradas curtas. É isto.